Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo de Capark Game Multiplay, um jogo que faz muito tempo que eu não trago aqui no canal Inclusive, sábado agora teremos uma live aí com o pessoal, a equipe CCG, beleza? Mas hoje, nesse vídeo aqui, nesse momento, eu quero falar sobre a nova atualização que já recebemos aí umas fotos, né? Do novo Conezeg Gesco Mano, eu vou mostrar aqui as fotos pra vocês, não quero demorar nesse vídeo, também não quero enrolar vocês Porém, antes de continuar com o vídeo aí, deixa aquele like, se inscreve também no canal E não esquece de ativar o sininho de notificação, beleza? Temos já um Conezeg, a Geira, a Geira, ou sei lá, é um Conezeg, né? A Geira tá aqui, ó E agora a gente vai ter o Gesco Mano, aquele carro é muito lindo, é muito bonito mesmo, de verdade E a gente vai mostrar aqui pra vocês, tá? Deixa eu ver onde é que tá aqui, pronto, apareceu Já vou mostrar através do próprio aplicativo, onde a gente recebeu as fotos da atualização Que teremos aí, em breve Bom, temos as fotos, como você está vendo Olha que lindo esse carro, mano Olha Irado isso aqui, irado demais O detalhe tudo bem feito, né? Olha isso Vamos, olha aqui que também vai abrir a traseira dele aqui, né? A gente vai ter toda a parte, todo o acesso A parte Do motor Nossa, será que Peraí Vai abrir as portas? Não, né? Não, não Aqui é a parte do motor Não vai abrir porta Nossa, se fosse abrir as portas Ia ser insano, mano Olha que carro irado, velho Aqui ele tá com... Não, tá certo Olha que carro lindo Olha essa cor também Esse carro é muito bonito Quando o Zeggesco, né? A foto lá Vou mostrar pra vocês ele vermelho Olha Olha isso aqui, mano Muito insano, velho Muito insano mesmo, a galera Olha que detalhe Caraca Muito rico em detalhes isso aqui, viu? Caramba Muito da hora Muito bom mesmo Muito bom Só as portas que não vai abrir ainda, né? Isso já era pra estar vindo, ó Faz é tempo Galera Tava até comentando com um colega meu aí Sobre a atualização realmente Dessa vez demorou demais A gente achou que o jogo não ia ter mais upgrade, né? Não ia ter mais atualizações Mas informa aí Fomos, é... Como é que se diz? Errados em nossas palavras A gente vai ter uma próxima atualização Como eu já falei pra vocês Teremos aí o Conezeggesco Em breve no Capac Multiplay Provavelmente será aqui antes do final do ano, né? Estamos no início de novembro E teremos, né? O irmão mais novo aqui Desse Conezeggueira A Geira É esse nome aí mesmo Que baita carro Vai ser muito da hora Muito bom E se ficar da hora mesmo Ficar muito bom Com certeza vai A gente vai trazer aí a Deleon Pra vocês E teremos aqui o Conezegguegueira Versus o Conezeggesco Aqui no Capac Multiplay, beleza? Então é isso aí Tamo junto Falou Até o próximo vídeo Fui! Fui!